Professor, por favor, explique-me como dividir 45 por 60 e 5.412 por 6. Preciso ensinar para minha filha, mas quando faço o resultado está errado. Vamos lá! Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei... Duas divisões, 5.412 dividido por 6 e 45 dividido por 60. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Nesta primeira divisão, 5.412 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 6 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 6 partes iguais. Antes de começar a divisão, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 6. Então, vamos lá! 0 vezes 6 é 0, porque é nem uma vez 6. 1 vezes 6 é igual a 6. 2 vezes 6 é igual a 12. 3 vezes 6 é igual a 18. E 4 vezes 6 é igual a 24. 5 vezes 6 é 6 a mais, portanto é igual a 30. 6 vezes 6 é 36. 7 vezes 6 é igual a 42. E 8 vezes 6 é igual a 48. Finalmente, 9 vezes 6 é igual a 54. Professor, como é que eu aprendo a tabuada de multiplicar, professor? Treine bastante! Faça as continhas! A gente só lembra aquilo que a gente treina bastante, ok? Então, vamos lá! A gente começa a divisão olhando para este primeiro algarismo, como 5 é menor do que 6, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 54. A gente faz agora a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 6 dá pertinho de 54 sem passar? Professor, pode dar igual a 54? Pode, só não pode passar. Então, o número é o 9, professor. Isso, escrevemos 9. Ele é o primeiro algarismo do quociente. 9 vezes 6 é 54. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 54 menos 54 é 0. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, esse 1 aqui. Ficamos com 0, 1, professor. O 0 à esquerda pode ser ignorado. Ficamos apenas com 1, então. A gente faz a perguntinha. Qual o número que vezes 6 dá pertinho de 1 sem passar? Professor, de 0 a 9, o número que vezes 6 dá pertinho de 1 sem passar? É o 0, né, professor? Exatamente. Uma vez 6 já passa, né? Então, você escreve 0 no quociente. É esse 0 que as pessoas esquecem, né? 0 vezes 6 é 0. Escrevo bem aqui. E faço uma subtração com tranquilidade. 1 menos 0 é igual a 1. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, esse 2 aqui. Forma-se o número 12. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 6 dá pertinho de 12 sem passar? Professor, pode dar igual a 12? Pode, só não pode passar. Então, o número é o 2, professor. Isso, escrevo 2 no quociente. 2 vezes 6 é igual a 12. Escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. 12 menos 12, quanto que dá? Dá 0. Professor, não tenho mais algarismo visível para baixar. Não sobrou nada. O que isso significa? Isso significa que a nossa divisão acabou. 5.412 dividido em 6 partes iguais. Cada parte vale 902. Nessa divisão, 5.412 é o dividendo. 6 é o divisor. 902 é o quociente. E 0 é o resto. Quando o resto é 0, a gente diz que a divisão é exata. Então, por exemplo, se você comprar um produto por 5.412 reais, por exemplo, numa moto, né? E dividir o pagamento em 6 prestações iguais, cada prestação terá o valor de 902 reais. Nossa, professor, até estou achando fácil. Que coisa boa. Se esse vídeo está te ajudando, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Vamos partir agora para mais um exemplo. 45 dividido por 60. A gente sabe que é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor. Professor, eu não conheço a tabuada de multiplicar do 60, mas tu sabe a do 6. Então, é só colocar um zerinho do lado. 0 vezes 60, é claro que é 0, né? Porque é nem uma vez. Uma vez 60 é o próprio 60, porque é apenas uma vez. Agora, como 2 vezes 6 é 12, 2 vezes 60 vai ser 120. É o 12 com um zerinho do lado. Como 3 vezes 6 é 18, 3 vezes 60 vai ser 180. É só colocar um zerinho do lado. Então, aqui vai ficar 240. Logo em seguida, você vai ter 300. Seguindo em frente, 360. Mais uma vez, você vai ficar com 420. Logo em seguida, com 480. E finalmente, com 540. Entendi, professor. Você pegou esses resultados aqui e colocou um zerinho na frente, né? Exatamente. Vamos fazer agora a divisão. A gente começa olhando para o 4. É menor que 60, ainda não dá. 45 é menor que 60, ainda não dá. Professor, o que eu faço? Eu não faço a divisão? Bom, isso aqui significa o seguinte. O quociente exato da divisão de 45 por 60 não será um número inteiro, porque 45 é menor do que 60. Se você dividir 45 em 60 partes iguais, cada parte será menor que uma unidade. E como é que eu faço, professor? Você quer fazer a divisão? Quero. Então, vamos começar com 45 mesmo. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 60 dá pertinho de 45 sem passar? Professor, uma vez 60 já passa. Uma vez 60 é 60, que é maior que 45. Então, o número procurado é o 0, né? Escrevo 0 bem aqui. 0 vezes 60 é 0. Escrevo 0 abaixo do 45 e faço a subtração. 45 menos 0 ainda é 45. Professor, não tem algarismo visível para baixar, mas a gente quer continuar a divisão. O que eu faço? Você coloca a vírgula no quociente e baixa 0. Quando não tem mais algarismo visível para baixar e você quer continuar a divisão, você baixa 0. Baixando 0, fica com 450. Aí, faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 60 dá pertinho de 450 sem passar? Olha para cá. 7 vezes 60 dá 420. 8 vezes 60 dá 480 que passa. Então, a gente vai ficar com 7, porque não pode passar. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 60 dá 420. Escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. 450 menos 420 dá 30. Até porque 420 mais 30 dá 450. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, professor. Eu já coloquei a vírgula. Então, baixa o 0. Formou-se qual o número? 300. Aí, faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 60 dá pertinho de 300 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode, só não pode passar. Então, o número é o 5, professor. Beleza? Escreva 5 no quociente. 5 vezes 60 é igual a 300. Eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. 300 menos 300 é igual a 0. Não sobra mais nada, professor. Não tem algarismo visível para baixar. A gente pode encerrar, né? Exatamente. Podemos até dizer que o quociente exato da divisão de 45 por 60 é 0,75. Por exemplo, se você quiser dividir R$ 45,00 igualmente entre 60 pessoas, cada pessoa receberia R$ 0,75. Desse jeito. Nossa, professor. Que legal. Como é fácil. Se você achou fácil mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Professor, deixa exercício aí para a gente praticar, professor. Vamos lá. Vamos deixar exercícios para vocês. Se você gosta mesmo de aprender as coisas e quer continuar praticando, divida aí 3.018 por 6. Qual que é o quociente exato? Divida aí 135 por 60. Quanto que dá? Se você encontrar as respostas, deixe um comentário com elas. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.